O novo Quid chegou no Hiper Sorte! E no próximo sorteio, você pode levar esse carro zerinho e mais 10 mil reais! E tem mais! No próximo domingo, você concorre a 5 mil reais no primeiro e segundo prêmios! E 10 mil reais no terceiro prêmio! E no quarto prêmio, tem um Quid mais 10 mil reais! E no Giro da Sorte, são mais 30 sorteios de mil reais! Você pode ajudar a Pai Brasil comprando o Hiper Sorte e cedendo direito de resgate! Realização! Capemisa capitalização! E no Giro da Sorte e cedendo direito de resgate!